Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá pegar o nosso livrinho de matemática, esse aqui, para trabalharmos os números. Lá na página 49, nós iremos trabalhar os números. Essa semana, nós estamos trabalhando com o número 9, a tia vai fazer aqui para vocês. Vamos lá? Faz uma bolinha, puxa um tracinho, de novo. Faz uma bolinha, puxa um tracinho, esse é o número 9, tá bom? O número que nós estamos trabalhando essa semana. Agora, meus amores, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o livrinho na página 49. Vou ler para vocês, tá? O textinho está escrito assim. Fui à lata de biscoitos. Tirei um, tirei dois, tirei três, tirei quatro, tirei cinco, tirei seis, tirei sete, tirei oito, tirei nove, tirei dez. Nossa, como essa pessoa gosta de biscoitos, né? Comeu dez biscoitos. Aí, agora, na atividade simulada, está escrito assim. Ligue os elementos da primeira coluna, a sua quantidade correspondente. Então, vamos lá? Vamos ligar. Essa atividade é bem simples de fazer. Tá bom? Vocês conseguem fazer só as vezes que vocês estão muito espertas. Então, vamos lá? A tia vai fazer aqui e vocês vão fazer bem na casa de vocês. No primeiro desenho, vamos contar quantas estrelas nós temos? Uma, duas. Cadê o número dois? Olha aqui, faz ele com o dedinho. Dois. Vou ligar a estrela para o número dois. Quantos corações tem aqui? Um, dois, três, quatro. Um quatro se parece com a cadeirinha. Lembra dessa linha que a tia colocou no vídeo? Aqui, quatro. Quantas corações temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha o número sete lá em cima, meus amores. E agora, quantos triângulos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove triângulos dos números que nós estamos aprendendo essa semana. Então, nós vamos ligar para o número novo. E agora, quantos quadrados nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadrados. O número cinco é bem fácil de fazer. Olha só, galera. Aí, agora aqui, no livrinho mesmo de vocês, vocês podem treinar, tá? Aqui no cantinho, escrever esses números. Vamos lá fazer o sete? Pausinho, virou, desceu um pouquinho. O quatro se parece com a cadeirinha. Faz um pausinho, sobe, vira. O doze, ele é um pouquinho complicado, mas a gente vai conseguir. Desce, vira, faz a perninha. O cinco é bem fácil de fazer. Faz um pausinho deitado, um pausinho pé e um barrigão. O número nove também é bem fácil de fazer. Faz a bolinha, puxa a perninha. Então, esse aqui, galera, são os números que nós estamos aprendendo essa semana. Façam a atividade com muito carinho, tá bom? Beijos.